Porque hoje um cartão é ilimitado, ele é importantíssimo na sua vida. Porque você não tem que estar controlando, ah, eu usei dois, usei três. Quantos de nós não fazemos isso, né? Ah, quando não existia esses cartões, hoje tem muitos, né? Mas, ah, eu já usei dois, eu posso usar mais dois? Ah, tem mais um, sabe? Fica controlando até isso. E quem tem um cartão desse não tem controle nenhum, é direto, né? Tantos adicionais como convidados estariam bem servidos, né? Nós temos aí dois cartões voltados, né? Para dois tipos de público seleto, né? O C6 Bank, ilimitado acesso, né? Esse cartão, o Carbon Black, do C6 Bank. Ilimitado acesso à sala VIP do Lounge Key. O titular, seis cartões adicionais grátis. O cartão, ele tem o spread aí, internacional, mas o dólar é comercial e o IOF. A pontuação desse cartão é 3,5 por dólar gasto. Então, 3,5 seria uma pontuação para o mercado, né? De milhas e viagens, um cartão top, né? Então, o C6 Bank, com essa pontuação de 3,5 por dólar gasto, o cliente teria uma condição maior em compras no dia a dia. Então, você imagina, esse cara com esse cartão Black. Ilimitado a sala VIP do Lounge Key, o titular e os adicionais são seis gratuitos, sem anuidade nenhuma, né? Então, o cara tem um cartão ilimitado para as salas VIPs do Lounge Key. Ilimitado para os adicionais. Ponto ação de 3,5, né? Imagina, ele gastar 10 mil reais ao dólar de 5, vezes 3,5, ele ganharia 7 mil milhas. 7 mil milhas, se tem uma promoção que dobra na Azul, na Smiles, ele faz virar 14 pontos, né? Então, esse cartão, daria 14 vezes 12, ele conseguiria, nessa jogada, 168 mil milhas para poder viajar. E eu acabei de mostrar para vocês que se você tiver essa quantidade de milhas, quanto que está para Santiago do Chile? 42. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se ele quiser ir para Miami, ele vai também. 42 mil milhas, Miami. 40, 40, 80, 8, 8, 16. Ele vai, ele e a esposa, bate e volta. Então, isso quer dizer que todo ano, quem tem um cartão desse, que pontua 3,5, consegue juntar uma quantidade de milhas dessa e tem viagens todo ano para fora do Brasil. Isso jogando uma média de 10 mil reais. De uma bonificada na Azul de 100 e uma bonificada na Smiles de 100. Eu não vou mostrar aqui que já acabou, mas na madrugada tinha passagem executiva para Buenos Aires 24 mil milhas. Tinha um lugar só, mas tinha uma vaga de executiva 24 mil milhas para Buenos Aires, pela Smiles. Uma loucura, né? Então, esse cartão do C6 Bank, esse cartão é um cartão voltado ao público de alta renda. Ele não tem anuidade, ele tem salavip ilimitado, ele pontua 3,5, os pontos nunca expiram, ele pode transferir os pontos para a Livelo, ele pode transferir os pontos para os parceiros do C6 Bank, ele pode comprar passagem aérea direto ao site do C6 Bank, né? Então, nós estamos falando de um cartão voltado ao público de altíssima renda, que é o C6 Bank Black Carbon, né? Esse cartão é somente para clientes que são investidores do banco, que tem um milhão ou mais investido. Então, existem hoje no C6 Bank, hoje, dois cartões Black diferentes um do outro, e terá o terceiro cartão Black diferente também, que é o Grafene, que está chegando agora. Mas, nesse momento, o C6 Bank Black pontua o cartão normal, 2,5 pontos a cada dólar gasto, com quatro acessos ao Launch Key. E existe esse cartão Black Carbon, que pontua 3,5, ilimitado a sala VIP do Launch Key, para investidores que têm acima de um milhão de reais. E, por isso, na Live, está lá Black especial do C6 e Black Win do Inter. Por quê? Porque existe hoje, no Banco Inter, dois modelos de Black. E no C6 Bank, hoje, existem dois cartões Black. O Black Carbon Normal, que pontua 2,5, e que tem quatro acessos ao Launch Key compartilhado, aos adicionais. E tem esse cartão do C6 Especial Black, que é voltado ao investidor, que tem um milhão ou mais, e pontua 3,5 e tem ilimitado acesso à sala VIP do Launch Key. Então, nesse conceito, um cartão que pontua dessa pontuação, ele está acima da média do mercado. Então, quem tem esse cartão do C6, estaria bem servido também, como se fosse um cartão de Uono do Itaú, que pontua também 3,5. Então, hoje, você estaria muito bem servido com esse cartão do C6 Bank. Quem tem ele? E por ter vários membros que têm investimento ao C6, tem esse cartão ilimitado. Tanto que no aplicativo, ele demonstra como símbolo do infinito. Para quem tem esse cartão ilimitado, ele aparece o símbolo do infinito também, para com os seus clientes. Então, gente, esse cartão é um cartão fantástico. Quem tem ele no conceito ilimitado e essa pontuação máxima, estaria muito bem servido. Então, se você tem esse cartão do C6 Bank ilimitado, você estaria com o cartão voltado ao público de sala VIP ilimitado, não teria custo algum. E o bom desse cartão é que não tem anuidade. O bom desse cartão é que não tem anuidade para quem tem um milhão investido. Que tem esse apelo para o banco digital. Então, tem gente que gasta, tem essa pontuação assim, usa o investimento, gosta do banco digital. Então, tem gente que curte. Então, eu estou falando desse banco aí. Então, o C6 Bank, com esse pontuação de 3.5, é desse cartão exato que eu estou falando, tá? Do cartão C6 Bank Black, é ilimitado a sala VIP do lounge aqui, é ilimitado a pontuação de 3.5. Pontos que nunca expiram, tá? Mas o legal, pessoal, o legal desse C6 Bank, sabe o que é? É o seguinte, eu não estou incentivando vocês investirem no banco digital, não, tá? Eu estou trazendo aqui que existe o cartão e como tem pessoas que invistem lá, invistam lá, então, por ele estar investindo ao C6 Bank, existe o cartão. Então, a comparação hoje é isso, tá? Mas o legal aqui é o seguinte, é esse cartão do C6 Bank ilimitado, o custo de uma sala VIP hoje, não sei se vocês viram, hoje era 32 dólares o custo de usar uma sala VIP. Hoje, o custo aumentou para 35 dólares. Hoje, exatamente hoje, o grupo Colizon aumentou o preço da sala VIP do cartão. Então, o cartão de crédito hoje, que nós falamos, ah, é 32 dólares o acesso, o acesso hoje é 35 dólares, eu vou mostrar para vocês. Então, o que aconteceu? Com essa mudança, cada vez mais um cartão ilimitado, ele é importante na sua vida. Por quê? Porque se o banco achar que o custo é muito alto para esses cartões que têm dois, três acessos, e ele tira os acessos, igual o Banco Banrisul fez, ficou só com um, você teria um cartão que é ilimitado e não se preocuparia com isso, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para você ter uma ideia. Olha aqui, o Priority Pass hoje alterou, dia 1º de outubro, desculpa, a partir de 1º de outubro, esquece que eu falei setembro, a partir de 1º de outubro, o preço das visitas à sala VIP usando o seu cartão Priority Pass vai aumentar. Devido à pressão, devido à pressão do aumento dos custos, globalmente, tivemos que ajustar os preços de 32 dólares, para 35 dólares, está vendo aí? Grupo colisão, olha lá, grupo colisão, olha lá, Priority Pass colisão, que é o lounge aqui, o Priority Pass, tá? Então, estou mostrando isso para vocês, por quê? Porque hoje um cartão é ilimitado, ele é importantíssimo na sua vida, porque você não tem que estar controlando, ah, eu usei dois, usei três, quantos de nós não fazemos isso, né? Ah, quando não existia esses cartões, hoje tem muitos, né? ah, eu já usei dois, eu posso usar mais dois? Ah, tem mais um, sabe? Fica controlando até isso, e quem tem um cartão desse, não tem controle nenhum, é direto, né? Tantos adicionais como convidados, estariam bem servidos, né? E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri